Eu gostaria, senhor presidente, de fazer aqui um apelo que todos aqui nessa casa e os telespectadores, os ouvintes, todos sabem da luta que nós estamos tendo em prol dos trabalhadores rurais, dos pequenos trabalhadores lá do Maranhão, que tratam da questão da reserva biológica e das reservas indígenas. Alguns casos são expansão de terra e outros são ditas homologações que são questionadas hoje na justiça e aí a gente sabe realmente esse debate que é feito lá dentro do nosso estado. E nós, senhor presidente, todas as reuniões que a Frente Parlamentar aqui de Agricultura, que todos os deputados têm feito, junto ao presidente daqui da casa, Henrique Eduardo Alves, junto ao ministro da Justiça, já perdi as contas quantas vezes fomos no ministro da Justiça tratar essas questões que estão acontecendo lá no Maranhão e no Brasil. Fomos, no novo chefe do Ministério Público, senhor Rodrigo Janot, também levar essa nossa preocupação do que está acontecendo lá dentro do Maranhão e principalmente na questão da Uaguajá, que é o que eu quero falar hoje aqui, a Uaguajá, onde tem lá 1.200 famílias dentro daquela região. Segundo levantamentos, a gente está falando aí de 6 mil pessoas que estão lá dentro dessa região. Há esse litígio lá dentro sendo questionado por conta dessa reserva que tem 33 índios lá dentro. Desses 33 índios estão desalojando 6 mil pessoas das suas terras e das suas casas. E, senhor presidente, o que eu venho aqui de forma, eu não sei se é indignado, se é triste ou se é com raiva, mas eu venho aqui tentar entender o que é que está acontecendo lá. O ministro da Justiça, senhor ministro, o senhor falou para nós, deputados, para essa comissão, que tudo que fosse feito ia ser feito na base do diálogo, que nós iríamos dialogar para encontrar todas as soluções. Lá, eu dei entrada no seu ministério, mandei com cópia para o seu assessor, o Marivaldo, que, aliás, nunca responde e-mail dos deputados, o Marivaldo. Ele recebeu o nosso pedido de plano de intrusão, desintrusão, lá da Uaguajá, para saber como que o governo está planejando a desintrusão daqueles trabalhadores e moradores que estão lá. O senhor sabe, e os seus ministros também sabem, senhora presidente Dilma, que o INCRA local já disse que não tem aonde reassentar essas pessoas. Ou seja, você vai tirar famílias, homens, mulheres e crianças das suas casas e vão jogá-los para a BR, para virarem sem tetos, porque o INCRA não tem terra para dar para esse povo e não tem processo de indenização desse povo que está lá. Essa resposta do plano de desintrusão não chegou ainda nas minhas mãos, senhor presidente. Não chegou nas minhas mãos. Até aí, tudo bem. Então, o governo não está com pressa para agir na região. Agora, à tarde, eu estava indo para o aeroporto, eu recebo de forma desesperada uma ligação, e muito séria, e aí eu disse, mande cópia para o meu e-mail, pedi a um colega deputado aqui do meu partido, ele cedeu esse espaço para mim, cancelei o meu voo que estava indo para o Maranhão para vir fazer aqui essa denúncia, porque chegou esse ofício lá na prefeitura de São João do Caru, e nesse ofício ele é do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, segundo o Batalhão de Infantaria da Selva, Batalhão Pedro Teixeira. Nesse ofício aqui, eu vou ler ele, senhor presidente, para ficar registrado nos anais da casa. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que na hora que forem tirar esses moradores de lá, vai ter derramamento de sangue. Eu ouvi moradores dizendo que vão meter bala na cabeça. Eles preferem morrer lá do que irem ser uns sem chão e sem terra aí fora da sua terra, que foram criados. Gente que mora 40, 50 anos no seu pedacinho de chão. E eu vou registrar isso aqui, porque amanhã, senhor ministro, quando acontecer lá esse massacre, foi falado e foi denunciado. Falta de aviso? Não foi. Não foi. E eu vou para lá também. Eu vou para lá esse final de semana, porque a gente vai acompanhar de perto essa operação. O Exército anuncia aqui para o prefeito de São João do Caru, que, ó, conforme contato realizado com o senhor Adalto, chefe de gabinete desta prefeitura, comunico à vossa senhoria que a presidência da República, por meio da Secretaria Nacional de Articulação Social, incubiu o Exército Brasileiro de apoiar as atividades a serem realizadas na área do vosso município. No contexto dos trabalhos, o Exército Brasileiro empregará o segundo batalhão de infantaria de selva, sediado em Belém do Pará, para executar as atividades de apoio da Secretaria do Ministério da Justiça. Nesse sentido, gostaria de solicitar a possibilidade de disponibilizar a área do colégio lá estadual Aldenor, para servir de base de apoio de iniciativa lá dos homens do Exército, que estão saindo de Belém, para começar. Desde já, ele se coloca aqui à disposição e diz que a previsão dessa operação começa dia 1º de novembro, amanhã, 1º de novembro até o dia 31 de janeiro de 2014. E aí eu venho aqui colocar novamente, senhor ministro, Eduardo Cardoso, olha só o que o Ministério da Justiça está autorizando para vocês fazerem lá em São João do Caru. Amanhã, podem vir me dizer que não, essa operação lá é só para combater madeireiros ilegais, que extraem madeiras de forma ilegal lá daquela região. E aí eu venho lembrar o que vocês fizeram lá na região de Buriticupu, que madeireiros legais, donos da sua serraria, que tem lá o seu alvará, que funcionam de forma legal, chegaram lá destruindo essas serrarias legais, chegaram lá fechando as portas dos comerciantes, e lá todo mundo era bandido, todo mundo era maltratado. A última operação que teve, senhor presidente, eles entraram nas casas dos líderes lá do município e queimaram plantações, cercas, e apreenderam documentos e pertences desses pequenos proprietários. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, porque na hora que o exército chegar, essa tropa chegar lá, em São João do Caru, na hora que esses técnicos lá da FUNAI, que eles sozinhos, eles são mansos, mas na frente da polícia e do exército, lá tem técnico lá da FUNAI que anda armado lá no meio dos conflitos. E aí todos eles viram muito homens, homens suficientes para invadir a casa das pessoas sem ordem judicial, viram homens demais para tomar e inibir lá o trabalho desses pequenos agricultores, e por último, eles chegam lá acabando com a honra de todas as famílias que estão lá dentro. Eu faço aqui essa denúncia em público, já liguei para o Exército Brasileiro, pedi ao coronel Vilela, que é o assessor parlamentar, que é da comunicação do general Enzo, e pedi ao coronel Vilela que nos dê uma resposta, senhor presidente. 30 segundos eu termino, por gentileza. O coronel Vilela, eu pedi a ele que me desse uma resposta, ainda não me deu, que eu não acredito que o general Enzo, que é um brasileiro, ele, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive nós, que participamos da comissão de orçamento dessa casa, estamos ajudando a alocar recursos para o Exército Brasileiro, para melhorar as suas condições lá no norte do país, e eu não acredito, general Enzo, que o senhor vai autorizar a sua tropa e ir para lá, para oprimir as pessoas e as famílias que estão lá dentro de São João do Caru. Tome pé dessa situação, senhor ministro, presidente Dilma, Papa, todo mundo que estiver me ouvindo ou assistindo, não deixem ir fazer o massacre lá em São João do Caru, que não é justo 6 mil pessoas, trabalhadores, pequenos trabalhadores, serem massacrados pelo Estado como estão sendo. Isso não é justo e eu peço a vocês, alguém que esteja nos assistindo, que participe dessa luta, que essa luta é justa, gente. Não é justo a polícia e o Exército ir para lá massacrar essa gente.